Por isso, acabei de botar essa grana na Mistin e vou abrir tudo de kilowatt, mano. Hoje eu ganhei uma Kukri sem caixas kilowatts. Espero de verdade que alguma dessas caixas tenha uma surpresinha pra mim. Com preferência, uma Blue Jam 494, que até então, apenas duas foram dropadas. Já tá na hora da terceira. Rapaziada, não faz nem um mês que eu estou aqui com essa Kukrizinha. Uma Kukri, mano, muito especial, que eu escolhi a dedo. Tem float 0.00, 99% de fade. E ela vai embora do meu inventário por um motivo bom. Tanto ela, quanto aquela M9 aquecimento de aço que tá lá em cima, eu irei mover nesse exato momento para essa unidade de armazenamento Vivendo de CS. Hoje, mais precisamente agora, as vagas para a segunda turma do Vivendo de CS abrem oficialmente. Rapaziada, os 50 primeiros compradores receberão skins. Eu quero mostrar quais são essas skins e o que você pode ganhar. Só recomendo que corra. Porque além de serem vagas limitadas, pra quem pergunta do preço, vamos lá. O preço original dessa Finclass seria, seria de R$ 1.337, né? Por conta do R$ 1.337 e assim, não está agora, mas será daqui a pouco. Hoje, para você fazer parte do Vivendo de CS, presta muita atenção. Isso vai durar pouco tempo. Mas pra você fazer parte do Vivendo de CS agora, menos de R$ 50,00 por mês no plano anual. Não perca essa oportunidade, mano. Eu vou mostrar agora as 50 skins que os 50 primeiros compradores irão receber. Só que eu recomendo que você pause o vídeo, vá primeiro comprar e depois você volta aqui. Só pra você realmente não correr o risco aí de não ser um dos 50 primeiros. Então, vai lá, compra pra quem já comprou bem. O primeiro novo aluno dessa segunda turma do Vivendo de CS irá receber só uma M9 aquecimento de aço. Só. Detalhe, tá? O preço da M9 é de R$ 6.000, então sim. Só de você ser o primeiro a adquirir essa Finclass, você, de cara, já vai ter o retorno aí de uma skin que custa 10 vezes mais do valor que você investiu. O segundo comprador receberá aquele adesivo ali coroa brilhante que custa mais de R$ 3.500,00. Terceiro, quarto e quinto, cada um uma faquinha na vádia. Sexto, sétimo, oitavo e nono, cada um uma AWP Asimov. Detalhe, tá? Tem só um ligue aqui no precinho aí de uma AWP 10 hoje em dia. Décimo e décimo primeiro aluno, cada um uma AWP Chrome Cannon. Décimo segundo, uma M4A Ice Black Lotus. Do décimo terceiro aluno, o aluno de número 50, todos ainda receberão skins. E aí serão skins variadas, que vão de AWP Ateris, a Glock Water Elemental, adesivo do FNX Dourado. Mas como que eu vou saber, Doc, se eu fui um dos 50 primeiros compradores? Bem, quando você se torna aluno do Vendor de CS, automaticamente você já vai para o meu Discord pessoal. Lá, além de reuniões semanais, algumas reuniões inclusive eu participo, vocês terão também um suporte. E no sétimo dia nós vamos mostrar os 50 primeiros compradores. E aí vocês devem estar se perguntando, ok, mas e a Kukri? O que a Kukri tem a ver com essa história? Assim como na primeira turma, lá de dezembro, o melhor aluno prometi que ganharia essa Falcon Gamma Doppler Emerald. O prêmio para o melhor aluno dessa segunda turma será essa Kukrizinha Fade. Que, mano, é uma Kukri que eu peguei inicialmente para mim. Mas que agora eu terei um ótimo motivo para mandar para um de vocês. E detalhe, o melhor aluno não será aquele que com o seu canal terá os melhores números, os melhores resultados. Não, o melhor aluno é aquele mais dedicado. Essa faquinha aqui tem um preço médio de 15 mil reais. Vocês que entrarão no Vendo do CS, vocês irão aprender editado básico avançado, vão aprender Photoshop, vão aprender Motion, tudo sobre o YouTube, as métricas que farão você crescer o seu canal. E, obviamente, eu vou dar um tempo para vocês aprenderem tudo isso e colocarem em prática. A partir do momento que vocês colocarem em prática, eu vou estar acompanhando o canal de vocês, pegando na mão de cada um. E o aluno mais dedicado, o aluno que dedicar mais energia a esse projeto, vai ganhar essa Kukrizinha, né? Além de, obviamente, começar a traçar o seu próprio caminho de sucesso no YouTube. Galera, no próximo dia 14, vocês irão conhecer o aluno do Vendo do CS da Turma 1, que terá essa Falconzinha como premiação. E essa galera da Turma 1, que está lá no Discord, fará uma ótima recepção a vocês. Muito networking vai acontecer. Aqueles alunos que forem se destacando já desde o começo, a partir de hoje, ganharão uma tag especial e começarão a participar de algumas reuniões privadas. Rapaziada, não perca essa oportunidade e não perca hoje, porque talvez daqui uma semana, vocês ainda possam entrar. Porque daqui uma semana, vai estar mais que o dobro do preço de agora. Então, assim, não perca tempo. Diferente aí de 90% dos cursos que você encontra na internet, Vendo do CS, você vai aprender algo concreto que realmente fará diferença na sua vida. E que além de permitir que você, pô, toque aí projetos pessoais, como o canal no YouTube, por exemplo. Guys, quem sabe editar em Domino Photoshop hoje, Motion Design, Web Design, mano, essas pessoas hoje não ficam sem emprego, não ficam sem renda. Viva de CS, viva de internet, agora... E agora, né, já sabendo que essa faquinha em breve sumirá do meu perfil, eu vou atrás de outra. Por isso, acabei de botar essa grana na Mistin e vou abrir tudo de kilowatt, mano. Hoje eu ganhei uma Cucre, porque é a que eu comprei há cerca de quatro semanas e eu vou mandar embora, não vai ser mais minha. 50, 500, tá caro, hein? Isso é louco. Mais 50, pode dar 100. 100 caixas kilowatts. Espero de verdade que alguma dessas caixas tenha uma surpresinha pra mim. Preferência uma Blue Jam 494, que até então apenas duas foram dropadas. Já tá na hora da terceira. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caixão 337. Vim aqui. Vambora. Primeira caixinha. Beleza, nada. A primeira também eu tô pedindo muito. Pode ser na segunda. Só que eu acho que na segunda também não vem. Talvez na quarta, quinta, sexta. Ó, passou uma... Mano, Black Lotus. Mas tá suave. Eu tô sentindo hoje que não vai demorar muito pra faca aparecer. Eu acho. Farta caixa, outra MacDassel. Horrível. Eu gosto muito de Cucre. Eu falei aqui no canal já várias vezes. As animações de saque da Cucre, pô, são tão legais, ou até mais, do que de facas já consagradas no jogo, como Butterfly, M9, Karambit. Então é com dor no coração que eu tô mandando essa fade embora. Mas é por um bom motivo, enfim. Eu sei que vai pra alguém que... Para bom uso dela. Uma faca de 15 mil reais, enfim. Já pensou eu dropo outra fade? Melhor? Com uma 100%? Seria loucura. Mas primeiro eu preciso ganhar uma Cucre, né? Não vai dar não. Deixa eu mudar o cenário aqui. Warehouse. Esse mesmo. Vem, Cucrezinha. Uma hora ela vem, uma hora ela vem. Relaxa, relaxa, pessoal. Pode ser agora. De novo, passou a Black Lotus. Pô, são 100 caixas. Na última semana eu abri uns 200 pacotes de lembrança do Major. Também não ganhei nada. Então assim, eu já esgotei todo o azar da minha conta. Tá no timing de ver um drop legal, pô. Tá no timing de ver uma Cucre. Preciso, quero. Adereço. Ó, tá um bom momento pra ver a Cucre, viu? Sei lá, senti aqui. É possível, é plausível. Nossa, veio uma Black Lotus. Tá bom, não tá ruim, mano. Skin é linda, inclusive. Nossa senhora. Pigs e Pigs aqui. É, vou precisar de mais, possivelmente. Mas se vier uma Cucre também eu paro. De verdade, se vier uma Cucre eu gasto o que estiver restando ali na Steam e já era. Caixa de número 21. Outra Black Lotus. Pô, o que eu temia tá acontecendo, viu? Eita. Na merda, na merda. Vai dar bom, rapaz. Vai dar bom, rapaz. Vai tá bom, rapaz. Porra. Caixa de número 40. Não tá fácil a vida, galera. Não tá fácil a vida. As caixas vão passando. As chaves vão sumindo. A esperança não vai acabando. Eu sinto que ainda vai dar bom. Mas vai ficando cada vez mais apertado, pô. São 100 caixas. Já devo tá na 40 e sei lá o quê. É, e até agora nada. É inacreditável, velho. Inacreditável. 60 caixas abertas e até agora duas M4A1S Black Lotus. Ainda restam 40. Em alguma delas, o prêmio pode estar escondido. E vamos ao The Peaks. Tá tomando cu, cara. Ô, saco, hein, mano. Eu odeio ficar gastando dinheiro com você. Mais um Peaks feito. Ó, essas próximas 20 caixas, eu vou... Mano, eu vou abrir de maneira diferente. Será daquele jeito rápido, onde eu clico pra destrancar o recipiente e aperto o ESC. E aí o item brota na minha tela, né? Porque eu lembro que a única vez que eu dropei uma cucra aqui na minha conta, eu tô fazendo isso. Então talvez seja assim. Ué, o ESC não tá pegando. Putz, vou ter que ir manualmente ali e não fechar. Tudo bem, não tem problema. A gente abre... E fecha. A hora que brotar o item vermelho na minha tela, eu vou ficar maluco. Outro roxo. Azul. Roxo. Até agora, vem um vermelho. Eu quero um vermelho, hein? Restam 20. Fazer mais um Pixzinho, mano. Correi uma grana assim. Não é que eu não podia, mas que eu não deveria, né? Último Pix da noite, guys. 253 reais. Vamos. Eu acredito ainda que dá, mano. Deve a gente ir dropando duas facas e 20 caixas. Se eu vou abrir 19, que eu mais já fui, eu posso também. Não quero essa coisa feia não, mano. Quero uma cookie. Aí, ó. Ah, não. Valve do caralho. Na última, véi. Na última. É isso, galera, ó. Gastei uma grana. Zero de retorno. Absolutamente zero. Mas é uma grana que, graças a Deus, hoje não faz falta. E para daqui um tempo, vocês, né, poderem também ter essa liberdade. Seja para abrir caixa de CS, seja para comprar skin, tênis, mano, ir para o restaurante. Sei lá. Seja lá como for, inscreva-se no Vendor do CS, porque esse é o melhor caminho para você, fechou? Corra logo antes que eu suba o preço para 1.337 reais, porque eu vou fazer isso. Eu quero deixar o preço do Vendor do CS em 1.337. Agora é com você. Você quer continuar gastando dinheiro com o jogo ou quer ganhar dinheiro com ele? Agora está nas suas mãos. Eu ia, eu vou ficando por aqui. Até o próximo. De não colocar o show 1.337. Se inscreva e ative o sininho. Dois vídeos novos todos os dias. Falou, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fá. Dois vídeos novos todos os dias.